Olá, bom dia, esse é o Morning Call, Mercado em 15 Minutos, estamos juntos aqui em mais uma transmissão em parceria do Estadão, do Estúdio e do Itaú Personalité. Dessa vez, eu, Michele Trombelli e o Martim Iglesias, em diferentes partes, hoje é dia 13 de fevereiro de 2023, seja bem-vindo e seja bem-vinda, você que resolveu clicar aqui no nosso link, em diferentes partes desse Brasil, quiçá do planeta, não, Martim Iglesias, bom dia pra você. É verdade, muito bom dia pra você, Michele, muito bom dia também pra todos os que nos assistem. Pois é, vamos lá, vamos lá, mais um momento aí em que a gente pode olhar pra tudo aquilo que passou e também nos prevenir e ficar bem informados sobre tudo aquilo que pode acontecer. Vamos lá, a gente teve uma semana de altos e baixos da Bolsa de Valores de São Paulo, só que com um saldo final da semana ali de uma leve queda de 0,41% aos 108.078 pontos. Uma semana que foi relativamente tranquila em relação aos dados econômicos, só que nem tanto em relação às discussões que envolvem a autonomia do Banco Central brasileiro, mais uma vez, né, Martim? Não, é bem isso mesmo, isso trouxe alguma volatilidade ao mercado, de fato a questão da autonomia do Banco Central foi bastante debatida na semana passada. Na sexta, o mercado até que foi tranquilo, né, Michele, mas na quinta o mercado foi um tanto mais tenso, né, tivemos também na quinta a questão sobre a meta da inflação, também trouxe algumas discussões aí, que vamos ver, vão ser resolvidas nesta semana, né, pelo menos a questão da meta da inflação vai ser debatida essa semana, deve ser definida. Falando em inflação, né, tivemos aí a ata do cupom sendo divulgado, né, da última reunião que manteve a taxa de juros em 13,75%, o Banco Central se mostrou firme, mostrou a sua determinação para manter aí a inflação dentro do controle, né, e até chegou a destacar, né, com um tom um tanto mais ameno os esforços do governo para manter aí o déficit sob controle, né, o déficit fiscal sob controle. Então, de qualquer forma, a gente espera aí juros começando a serem cortados mais para o fim do ano, no fim do ano, né, com uma taxa terminal nesse ano de 12,5%. Se você se lembra, a gente chegou a discutir, faz já vários alguns meses, né, cortes antes, né, e uma taxa terminal um tanto mais baixa, né. Então, acho que é por aí, mais ou menos, resumo da semana, Michele. É, e a gente teve também na última semana informações sobre a inflação em janeiro, que veio um pouco abaixo das estimativas, certo? Exatamente, um pouco, né, IPCA veio 0,53%, o mercado esperava 0,57%, então, 4 pontos, né, 0,04% aí, mais baixo. Em 12 meses, a leitura não estava em 5,8%, mas pode acelerar em fevereiro, tá. Temos aí questão de matrículas escolares, nos próximos meses vamos ter a volta do pisco-fim sobre combustível, sobre a gasolina, isso só deve inserir aí 0,65 ponto percentual na leitura do mês, tá. Então, acho que é importante ficar atento a tudo isso. Mas teve outro dado também, tivemos vendas no varejo, uma queda de 0,60%, o número pior do que nós esperávamos, de sazonalizado, com ajuste sazonal, ele vai para uma alta de 0,40, mas é mais fraco. Então, claramente, tem uma questão aí da queda da renda, tem uma questão aí também do efeito da política monetária, ele sempre é defasado, né, você começa a subir juros, o efeito, o impacto na economia, ele é defasado, e, de fato, já começa a se sentir, tá. Quem veio bem foi o setor de serviços, viu, Michelle? Tivemos um número aí de 3,1% de alta, acima das expectativas, isso no mês de dezembro. Quando a gente olha para 22, né, só o setor de serviços avançou 8,3%, é verdade que vinha muito deprimido, né, e serviços para as famílias subindo 24%. Agora, obviamente, mais uma vez, a gente vai esperar uma desaceleração nos próximos meses, por conta aí desses fatores que a gente citou, né, dentre eles aí a questão da queda da renda e o impacto aí da política monetária, tá. Sim. O que mais que nós tivemos? O que mais? Tivemos... Fluxo cambial, não? Fluxo cambial, fluxo cambial veio positivo, né, 4,2 bilhões, lembrando que ano passado chegou a ser negativo de 3,2 bilhões, e é possível que a gente continue com números bons, né, tem que lembrar que a gente vai ter aí os dados sobre a safra recorde de venda de soja, né, né, então provavelmente vai entrar mais dólares, devemos ter aí um fluxo positivo aí nos próximos meses. Então, vamos ver, vamos continuar acompanhando todos esses dados. Michelle? É isso, já que a gente está falando sobre fluxo cambial, o dólar fechou a semana em alta de 1,49%, valendo R$ 5,22. O que mais mexeu com a cotação da moeda americana por aqui, Martim? Bom, teve essa questão, teve volatilidade interna, um pouco de aversão a risco aqui, tem que lembrar que chegou na sexta, no meio do dia, a ser cotado a R$ 5,30, ou seja, uma alta bastante considerável, todas essas discussões que nós já falamos sobre meta de inflação, autonomia do Banco Central, impactaram de alguma forma os mercados, né, tem que lembrar, por outro lado, que de fato, embora a semana o dólar tenha subido, no ano ainda tem queda, tá, 1,06% em queda em frente ao real, mas também teve impactos do exterior, né, então a gente teve pronunciamentos um pouco divergentes do presidente do Banco Central, com dirigentes do Banco Central americano, sobre o momento da inflação, né, e até que ponto a necessidade de continuidade da elevação dos juros, juros mais fortes por lá também levam fluxo de capital para os Estados Unidos, provocam uma alta do dólar, então não podemos esquecer esse fator também, Michelle. Sim, bom, nos Estados Unidos, como você disse, houve aí uma certa divergência das declarações, mas olhando para os números, a gente teve uma semana com índices, até sem uma direção muito única, assim como as falas dos próprios dirigentes, eu acho, enquanto o índice industrial Dow Jones teve uma alta de 0,5%, a SP500 subiu também 0,22%, o índice da Bolsa Eletrônica Nasdaq teve queda de 0,61%, esse é o pior resultado da Bolsa Tecnológica desde o início do ano que vinha, né, com resultados bem positivos, a gente tem destacado por aqui. E aí, o que mais mexeu com o investidor lá fora que a gente possa destacar, Martim? Interessante você citar a divergência dos índices, porque de fato a Nasdaq, Nasdaq ela é mais sensível a juros, né, são empresas que têm um fluxo futuro mais importante do que fluxos presentes de forma geral ligados à tecnologia, e aí de fato a taxa de juros subindo provoca desconto e uma queda um tanto maior, né. Então tivemos isso, né, quer dizer, dirigentes do FED falando que precisa ainda de um esforço para manter a meta de inflação ou para levar a inflação para 2%, que é a meta, e aí alguns bancos já começaram a falar em juros mais altos, uma taxa terminal de 5,5%, o Barclays é o primeiro grande banco a falar sobre isso, então 5,5% é uma alta considerável, né, se a gente está falando que os juros hoje estão entre 4,5% e 4,75%, então temos aí uma sequência de elevações, tá, talvez o ritmo das altas caia, né, para um ritmo de 0,25%, mas temos aí pelo menos umas 4 altas aí pendentes ainda, o que é bastante, tá, então, ritmo caindo, mas taxa final talvez não seja menor, talvez seja até maior do que se esperava, tá. Esta semana, Michelle, temos um número muito importante, que é o índice de preços ao consumidor, o CPI, seria o primeiro número de inflação depois dessas discussões que estão aí presentes, tá, então vamos ficar muito atentos ao índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos. O que mais que trouxe volatilidade? Alguns balanços, né, estamos em meio a rodada de divulgação de balanços, tivemos a publicação de algumas empresas, de alguns balanços não tão bons, a Alphabet, né, computadora do Google, do YouTube, por exemplo, veio com alguns resultados abaixo do esperado, isso também trouxe volatilidade para os mercados. Pois é, e se a gente olhar hoje para o cenário internacional, que sinais que ele nos traz já a Ásia, Europa, como é que está por lá? A Ásia fechou sem direção única, a China em alta de 0,72%, mas aí o que houve foi o setor imobiliário puxando as cotações, tá, o setor imobiliário que vem recebendo estímulos aí do governo chinês, tá, ele foi destaque aí na alta. Nos outros lugares principais, Hong Kong em queda de 0,12%, Tóquio em queda de 0,88%, aí são as ações de tecnologia mais ou menos seguindo o caminho da Nasdaq na sexta-feira, tá. Europa em alta, 0,57%, esse é o Eurostock 50, mercado recebeu bem dados da Comissão Europeia falando que provavelmente, ou é possível pelo menos, que o pior da inflação, o pico da inflação já tenha sido atingido, né, esse relatório acabou levando um certo otimismo, 0,57% é o Eurostock 50. Nos Estados Unidos, mercados oscilando perto do zero, Dow Jones Futuro 0,05% de queda, Exemp Futuro 0,09% de alta, então os mercados neutros. Por aqui, dólar abriu praticamente estável, 5,22%, perto do que tinha sido o fechamento na sexta, e em Cebovespa Futuro caindo aí 0,16%. Acho que são essas mais ou menos aí as principais cotações aí na abertura dessa segunda. Bom, em relação aos acontecimentos da semana, você já destacou que talvez um dos mais importantes seja a gente ficar de olho nesse índice de inflação nos Estados Unidos, certo? Ou quando vai ser isso, Martim, e que mais que é interessante a gente ficar atento? Índice de inflação, o CPI, índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos, terça-feira, amanhã, super importante ficar atento. Vamos ver se ele vem forte, se ele vem fraco e como isso vai afetar, de fato, o discurso e as previsões do mercado, tá? Com desculpa, o dirigente do FED. Teremos outra coisa muito importante na quinta-feira aqui, que é a reunião do Conselho Monetário Nacional, que deve definir aí as metas de inflação para os próximos anos, então é importantíssimo. Então, já citei terça, já citei quinta. Na quarta, IGP 10, de fevereiro, pela Fundação Getúlio Vargas, vendas no varejo de janeiro nos Estados Unidos, também importante para ver atividade, e produção industrial na zona do euro, de dezembro. Na quinta, já falei, reunião do Conselho Monetário Nacional, e também o indicador de atividade, o IBCBR, né, que é a prévia do PIB pelo Banco Central. Vamos ficar atentos também. Acho que é por aí. Boa. Bom, e para finalizar hoje a nossa edição do Morning Call, eu gostaria de abordar com você, Martim, sobre a aversão ao risco. A gente já faz algum tempo aí que a gente está com esses momentos, né, de maior aversão, menor aversão. É claro que não tem uma fórmula mágica, mas dá para a gente saber, assim, alguns indícios dos momentos certos de comprar e vender no mercado acionário? É. Aversão a riscos é um negócio super importante, mas tem um conceito até um pouco mais novo que é a aversão a perdas, né, das finanças comportamentais, né. E às vezes, muitas, em momentos como a TOC, a gente vê, por exemplo, uma bolsa, que pelos fundamentos parece bastante barata, mas de fato com o noticiário local, internacional não tão tranquilo, né, muitas pessoas têm medo de entrar na bolsa de uma vez e acabar perdendo dinheiro. Então, eu me lembro de um estudo que a gente fez aqui no Itaú faz alguns anos já, né, que era o melhor momento de entrar e de sair na bolsa, que era uma estratégia, né, uma estratégia de ir comprando ao longo do tempo, né, uma ideia de espalhar compras ao longo do tempo, independente da direção que o mercado toma, né, seja ele subindo, seja ele caindo, espalhar. Com isso, você reduz de forma muito importante o risco de entrar no pior momento do mercado, né, entrar num topo, né, e acabar perdendo seus recursos e demorando para recuperar, né, estratégia de espalhar vendas elimina isso. E isso aparece no nível de risco da carteira, né. Se a gente fez um estudo que comparava uma compra e uma venda dez anos depois, depois espalhar compras ao longo de dez anos e vender uma vez, depois espalhar compras ao longo de dez anos e vender ao longo de cinco anos, e o que você via é que a rentabilidade média dessas estratégias não mudava tão significativamente, mas o risco era diluído de uma forma importante. A gente está tentando emplacar um nome disso como diversificação de momento de entrada, né, que você ir comprando aos poucos, com isso você elimina o risco. Então, acho que é uma estratégia interessante para aqueles investidores que veem que tem um potencial de valorização na bolsa, mas que tem medo de entrar em um momento e a bolsa acabar caindo, né. No fim das contas, você espalha e reduz o risco de uma forma importante. É, porque é muito comum, às vezes, a pessoa falar assim, eu vou acumular muito para entrar de uma vez, e na verdade a lógica é o contrário, né. E você falando, me lembrou muito o que a gente fala aqui também, que é em relação ao câmbio, ao dólar, ah, o momento certo de comprar dólar. Às vezes é muito mais vantajoso pelo que a gente sempre traz aqui. Você também dilui isso, né, Martim? Sim, você pode reduzir exatamente o risco em qualquer ativo, em qualquer ativo que tem risco, na verdade, que tem volatilidade. É uma forma de reduzir o risco. Em relação ao câmbio aí, a gente tem que ver, tá, porque às vezes se você está muito perto da sua viagem e você já acumulou recursos suficientes para fazer a sua viagem, talvez a forma de diluir o risco, se você está confortável com aquela cotação, talvez seja comprar tudo ao mesmo momento do tempo, tá? Mas se é uma dinâmica de longo prazo, guardando recursos, aí acho que a estratégia também vale para o câmbio, sim, Michelle. Sim. Muito bom. Martim e Iglesias todas as semanas aqui com a gente, no Minuto Morning Call, Mercado em 15 Minutos para você. Bom, semana que vem, carnaval. Bom carnaval para você, Martim. A gente se encontra na semana seguinte, sempre às segundas-feiras, às 9h15 da manhã. Obrigada mais uma vez, Martim. Tchau, Michelle. Obrigado a você. Um abraço para todos. Valeu. Valeu, pessoal. Você que chegou até aqui, obrigada pela sua companhia. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigado.